Salve, salve, galera! Muito, muito, muito feliz! Um grande evento, uma grande tarde, desde, assim, dos detalhes, da forma como a gente amarrou quem falaria primeiro, começando pela parte de insumos, a importância de ter uma rotina legal. O core business ali da K2, cara, é a gente fazer diferente. Eu não sou uma empresa que vende só um produto, a gente só fica querendo vender cada vez mais, a gente está sempre querendo resolver uma dor ou um problema de vocês. Depois do João nem se fala, o cara é uma estrela, é um sobrevivente, como ele mesmo fala, um improvável. Tive o privilégio de estar ali com aquele cara contando um pouco sobre a importância de ter cadastro digital, a importância de ter o iFood, a importância do dono de restaurante, de ter opcionalidade. Eu sou Maria Tereza, do Mister Frango, e a gente veio aqui hoje, no Papo de Delivery, uma palestra com o João Barcelos e foi enriquecedor pra gente. Existe um tempo de você plantar e existe um tempo de você colher. Em 2020, o meu curso se tornou o curso mais vendido do Brasil durante uma semana. Você não vai vender o que você quer vender, tem que vender o que o cliente quer comprar. Então, a coisa que deixa o povo doido da vida é comprar comida e não gostar, é gastar errado com comida. Eu estou levando daqui várias ideias para os nossos parceiros com relação a posicionamento no cardápio digital, a integração do yoga com o iFood e toda essa estrutura faz com que as vendas do delivery aumentam e o sucesso é garantido. Vocês estão empreendendo no Brasil, como dito, ou seja, nós estamos correndo risco. O problema não é correr risco, o problema é conhecer os riscos que se corre para poder evitá-los. Então, a gente fecha esse, assim, um dia mega especial para a gente poder receber aqui na nossa casa, no nosso escritório, centenas de donos de restaurante, centenas de empresários, mas fica com o sentimento de missão cumprida e que tem muito mais por vir, tem muita coisa legal, ano que vem fica o meu compromisso com vocês de que a gente vai fazer isso ainda maior. Conto com vocês. Música 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 Música